Salve, salve galera, Lulu na área para mais um vídeo e hoje é dia da gente falar sobre decisões certas que fazem ganhar mais partidas. Galera, essa partida aqui foi muito meme, cara. Ah, foi muito engraçada. Mirrorbug, como vocês estão vendo, normalmente a gente vai para o patamar de cima e estamos indo para lá, né galera? Mesmo de Rory, mesmo de Mouse, eu vou subir nesse mapa, tá? Temos o nosso I.O. para variar sem clã, aparentemente sem camuflagem e inocidade. A rapaziada está demorando uma eternidade, agora tem mais um pesado no inocidade, como vocês podem ver no minimapa. Vou fazer meu papel aqui quanto isso, né? Porque o time inimigo também pode ser idiota, a gente tem que contar com isso às vezes, né? Então eu vou pegar minha posição aqui de TD, vou ficar aqui atrás, aqui eu só sou espotado se o cara aparecer ali ou avançar em nascer, né? E aí toda vez que eu atirar eu vou ser espotado, especialmente. E vamos jogar aqui na paciência, tá? Só que vocês estão vendo que meu time está totalmente errado, né cara? Tem dois na cidade, na verdade tem um pesado, não sei o que ele está fazendo ali, parece que ele está no meio do mapa. Tem um T-54 que está no minimapa lá no topo, perto do spawn 2, não estou entendendo também o que ele está fazendo. E os outros quatro, né? Que sou eu e esses três que estão aí na minha frente, estão jogando de forma agressiva, né? Esses três, né? Não eu. Eles estão jogando de forma agressiva, só que se você olhar, o time inteiro inimigo está ali. Então não faz o menor sentido o meu time ser agressivo, né? Esses três serem agressivos contra o time inteiro inimigo. Só conta não fecha, velho. Ou vão ficar os três ali com 4k de dano, todo mundo mitando, né? Ou vai dar errado para o nosso time aqui, que vocês aparentemente já devem saber que vai dar errado, né? Que vai dar errado, enfim. Estou pegando tiro aí na rapaziada, enquanto eu posso, né? Estou evitando tomar tiro, estou tentando preservar o meu HP. KPF morreu, o próximo a morrer vai ser o Type. O pessoal está roxando o Type. E aí galera, pausa. Olha o minimapa. A gente tinha o Vickers ali em cima, né? Sendo agressivo, ele desistiu. Desceu para a cidade. O T-54, ele continua atrás de mim. Não sei o que ele está fazendo, olha lá. Ó, meu Deus do céu. Eu não tinha visto isso, mas olha o que ele está fazendo. Mas beleza, não vamos reclamar disso. E aí, cara, tem o Type 71 no minimapa contra 1, 2, 3, 4, 5 tanques. Ou seja, o sexto tanque está lá embaixo na cidade também. Galera, o que eu vou fazer? Vou ajudar o Type? 2 contra 5? Sabe quanto é fecha? Não fecha, velho. Não fecha, não vou ajudar. Desculpa, Type, mas eu vou meter o pé, cara. Então, galera, virei de costas e zarpei. Tchau, tchau. T-54, era para fazer o mesmo, né? Mas dá para ver que, bom, não é nenhum gênio, né? Como vocês estão notando, né? Enfim, fui embora. Vamos pegar o spawn aqui para ver o que a gente pode fazer. E aí, qual é a tese agora de estratégia, né? O time inimigo, uma hora ele vai ter que descer, porque a gente tem as duas bases, né? O time inimigo vai ter que descer em algum momento. Então, eu vou pegar uma posição aqui, de longe, que eu possa ter tiro no time inimigo, mas que também eles não me spotem, né? E na hora que eles descerem. Então, eu vou pegar essa posição visando essa descida deles, que eles vão ter que descer em algum momento. Beleza? E aí, quando eu descer, vai ser uma chuva de morte aqui para o nosso time, né? Então, nessa altura do campeonato, eu estou preocupado com o meu dano, né? Porque a partida é praticamente perdida. Agora, o que está acontecendo? O time inimigo está demorando muito para cair. O time está perdendo muito HP para aquele T-54 que estava... Enfim, vocês viram o que ele estava fazendo. Tirei o T-57 da partida. E os nossos pesados finalmente estão sendo ruchados, né? E aí, vocês vão ver o que vai acontecer, ó. O T-57 vai morrer a qualquer instante. Nessa altura, eu estou pensando... Pô, eu vou tentar ajudar os pesados, né? Aí, o T-57 morre. O I.O., sem camuflagem, sem clã. No meio da aberta, que foi cidade sozinho. Está com pouco HP. Eu vou chegar para tentar ajudar ele. Não vai ser suficiente, né? Dois contra quatro nesse momento. E o T-57 errou o tiro ali no I.O., por incrível que pareça. O VK resolveu atirar em mim, em vez de atirar no I.O. De repente, isso aí seria game changing, tá? Isso aí poderia alterar o resultado do jogo. Mas, enfim. E o T-57 vai ruchar no I.O. de novo. E o T-57, cara, não sei por que que... Enfim. Sobrou eu contra quatro, galera. Eu contra quatro. Nessa altura, o campeonato ficou com 3,300 de dano. Estou querendo fazer mais dano aí para garantir meu dano médio. Só que olha para a supremacia. Olha a supremacia pitando. Botei munição premium. Olha como é que fica a blindagem do VK para a munição premium do Rory. Estou travando agora o VK. 970, 980. Estão capturando base A. Não vão chegar a tempo da base B ou vão? Não sei. E aí, o que acontece? O I.S.7 vem atrás de mim, velho. Ele vem atrás de mim. E o Type lá, que morreu sozinho contra cinco, me mandou um parabéns, né? Então, eu sozinho contra quatro, acabei ganhando por causa das bases que pegaram na cidade, né? O time inimigo falhou em resolver essa questão rápida. Mas também, eu mandei bem, né? Eu mandei bem fugindo do rio e me mantendo vivo o resto da partida, preservando o meu HP, né? Isso aí fez total diferença aí na partida. Como vocês podem ver, eu sozinho contra quatro, vitória. Não foi nem perto de maestria, tá? Terceira classe. Mas que rendeu uma Coloba 9. Mas assim, o quadro não é sobre maestria, né? O quadro é sobre decisões certas. Fazer você vencer mais partidas. E nesse caso aí, se eu não corro lá de cima, se eu não preservo o meu HP, se eu fico trocando HP de sacanagem, tomando um tiro pra dar outro, no final eu ia estar provavelmente morto e essa vitória se transformaria em derrota. Aí, o que eu poderia falar? Ai, meu KPF zerou. Nossa, o meu IO aqui era retardado, fez só 900 de dano. Pô, o T-54 tava brincando de alpinista. Eu poderia falar isso tudo, né? Uma derrota. Mas o que eu fiz? Tentei ganhar e ganhamos. Beleza, galera? É esse tipo de raciocínio que eu gostaria que vocês tivessem mais, porque eu, honestamente, fico cansado de ver a galera falando Ai, meu WR é baixo por causa do meu time. Pô, cara, mas adivinha só. O time que cai pra você cai pra mim também, beleza? Então, galera, um grande abraço e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho